Cansado do estresse da cidade, me vejo entregue ao ar Sentado a peia de um rio, as horas se vão sem mudar São dicas de pescador Cansado do estresse da cidade 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 muito bacana né pessoal nós temos o canal no youtube dicas de pescador canal se você gostou desse vídeo aqui por favor nos ajude a chegar a mais pescadores aí tá bom é compartilhe nosso nosso link aí do canal e também se quiser dar um like lá né vai nos ajudar bastante a continuar com o programa né tem o instagram o instagram é carlos panciere né só se quiser me seguir lá beleza e aí e aí e aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Daqui a pouco tem a parte 2 dessa pescaria aqui no Rio Miranda. Saia daí!